E aí, pessoal, nós estamos aqui na roça dos meus primos aqui na zona rural. Eu vi mais meu pai aqui pegar um strum de bode. Estamos aqui mesmo dentro do curral aqui. Vamos pegar um strum de bode aqui para botar em umas plantas. Meu pai está ali tirando as raízes de macaxeira para a gente levar também. Aqui, gente, ali do diário do campo é só aqui. Estou aqui na fazenda aqui dos parentes da gente. Agora vamos lá. Estou indo ali. Estou indo ali e deixo esse saque de strum. É isso aí, pessoal. Queria mandar um abraço também, gente, para minha amiga Ana Júlia, que é da cidade de Nume e está morando aí no sul do Brasil. Esqueci agora o estado que ela está morando, mas é no sul do Brasil. Um abraço para você, Ana Júlia, por sempre estar acompanhando aí os vídeos do canal Cultura em Ação. Boa noite. Paracupinha aqui, gente. Aqui as criações aqui. Comendo mandioca aqui. Aqui. Ovelha. Bum, pum, 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 pum. Está aí, está no delay. Está aí, está no delay. Doário. Música 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 E já estamos de volta pessoal, estamos voltando já ali Música Música A criação ali de bode ali gente, ó Criação de caprinhos ali gente, ó Criação de caprinhos aí, pancada eles estão Comendo aí manívo de mandioca aí, ó O bode é um animal que come tudo gente Aí o bode não passa fome não Aí é o animal símbolo do sertão gente Nós já estamos voltando ali já Vamos tomar uma água pra gente Música 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 É isso aí pessoal, estamos passando aqui já na última porteira Aqui da fazenda E já estamos ali na casa ali Da minha mãe Música Tem uma fera ali da estrada, ó A fera da estrada aí Música Amigão aí Música 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 Se inscreva na TV Cultura em Ação E deixe seu like É muito bom ter você como nosso parceiro Música 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 Se inscreva. Se inscreva.